Roibus, planta medicinal com ação antioxidante e calmante utilizada contra os sorbos do sono, como a insônia e a originária da África do Sul. Esta planta geralmente é consumida na infusão de forma de chá. O seu nome científico é Spallatus lineares. O roibus cresce somente na África do Sul, na montanha de Sederberg, região norte da cidade do Cabo. Parece que o roibus tem sido cultivado em outras regiões da África do Sul, mas sem sucesso. A colheita das folhas e caules do roibus acontece durante o verão, entre dezembro e fevereiro, e em seguida as folhas e caules finamente cortadas passam por um processo parecido com fermentação por algum tempo, e neste ponto que o sabor e cor vermelha se tornam no horno características desta planta, muitas vezes referido como chá vermelho. Para descrever o roibus, esse termo não é muito bem escolhido. O chá preto, verde e branco são da mesma espécie de planta, a camélia sinensis. Ele não é muito rico, mas o chá vermelho, o roibus, é de outra espécie e outra família, e não contém cafeína. De acordo com algumas informações, não há estudo científico que tenha mostrado a eficácia do roibus contra insônia ou distúrbio digestivo. Seu teor em antioxidantes parece comprovado, mas o efeito protetor a radicais livres contra o câncer e doenças degenerativas é mais acentuado no chá verde como uma concentração mais elevada de radicais livres. Serra em plantas, inscreva-se no canal. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho